Música Não, estou achando um negócio muito louco Mano, que é muito espiritual, não Não Fala logo Oito pelo menos Oito pelo menos me fala o caminho, velho Não Mano, vamos no Slender Onde está falando do caminho? Vamos ajudar, velho Os caras são chatos É mesmo, é? Vou ficar aqui, ó Eu vou só Slender, man Um, dois, três, quatro Valeu, valeu Valeu, valeu Deixa eu me chamar Mas essa é muito louca Mas eu quero Slender, man Depois Eu sei como joga Eu sempre quis mais como joga Só peguei a amadura toda Que merda Mano, eu vou dormir, velho Eu não quero voltar ali de novo, velho Deixa uma cama pra mim, velho Por favor Não Não Não, mano, é só pra marcar o spawn no negócio Eu sei, mas Eu não quero voltar ali Tá, tá bom Aqui o do da arma Uma espadinha Aham É só para a guerra É isso mesmo? Arco Aham Marca o que foi E flecha Onde é que é a guerra? Tá, bora O cara tem que vir pra paz Na onde? Na onde que é a guerra? E a partida começou Eu quero fazer uma guerra Ai, meu Deus Uma guerra justa Aqui, já achei um, já achei um Para, velho Nem começou Ah, desculpa Eu pensei que você era do time dele É mesmo, é? Só tem três no meu time Tá, então Eu vou pra aí, Marques Mano, a arena é um negócio cheio de terra Tá aí Eu sou daqui, Marques Cara, a arena é um negócio cheio de terra Calma, eu sou daqui Mata não Você aqui Tá dançando aqui Não, mano Onde é que a guerra tá aí? Já tô aqui Ah Onde é que eu tô? Ah Mata 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 Sai Para Ah Ah, eu sou muito ruim nisso É mesmo, é? Você aqui Você aqui Já tá fechando, cara Ah, pera Mas eu já tô aqui Calma aí Eu vou fazer um negócio Tô aqui, velho Vamos matar esses caras aqui Olha aqui, ó Não, ele é do mau time Ele é do mau time Mas King, não fuja Mas eu não conheci essa Vai, caramba, vai, caramba, vai, caramba Que eu me combate mais atrás Mano, tá muito bugado Vamos matar, tá muito bugado E o cara do meu próprio time Tá me matando Como assim? Caraca, tá bugadão Que lindo, mano Porque ele tá me matando Olha esse aí, Anne Meu Deus, velho, tá muito louco Esse aqui, velho Não tem como te matar Só pra você Que não tem lag Toma Toma O dia que peguei Ah Ah, velho E eu ainda vou até aqui Ah, tá Mata Meu Caraca, você crime Cada vez Eu não quero Tu faz a merda Você crime, mano Ah, tá Eu de colete Ele namou Meu Deus Toma Toma Mata Mata esse cara Mata esse cara Mata esse cara Ai, meu Deus, velho Matei Ah, meu Deus, velho Ah, velho Ah, velho Não valeu essa Você faz o pau deles O que você faz o pau deles? Você faz o pau deles, que eu tô vendo? Quê? Você faz o pau deles Mano, eu sou do time de vocês Mas você tá nascendo lá Então pega, se querer É pra matar ele Cê, ah, o Cristian e Anne, pode? Pode Eu tava com você Cara, para, velho Não Vai, masquinha Oh, velho Para com isso, velho É pra beber? Cara, mas, Marquinha, o nosso castelo é azul, né? Aham Eu tô vermelho Só vamos ficar respawn lá Quer dizer, eu vou aqui na torre 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 Obrigado.